A insegurança nesta escola Antônio Tomás Filho é uma realidade que incomoda os profissionais. A instituição fica no bairro João XXIII, em Parnaíba. Os alunos que estudam à noite já passaram até cinco dias sem aula após um apedrejamento a uma sala. Durante o dia está tudo bem, nós estamos tendo controle, viu? Nós estamos tendo controle, mas o maior problema é não só a escola, como a comunidade está sofrendo por falta de segurança. Aconteceu há algumas duas semanas atrás, aconteceu aqui um apedrejamento na escola, em uma sala de aula. O professor e os alunos tiveram que sair às pressas, com medo de serem atingidos. E por conta disso a escola parou, eu acho que uns cinco a quatro dias, enquanto foram feitas algumas reivindicações, junto à secretaria, junto ao secretário dos guardas, né? E até que voltou tudo ao normal, mas de vez em quando o carro está dando um aguardo aqui, mas no momento que eles saem, eles ficam aqui por perto da escola. A escola atende pelo menos 700 alunos. Diante da violência e a presença do vandalismo, surgiu a motivação da escola Antônio Tomaz a tomar medidas de segurança como a melhor identificação dos alunos. A escola está tomando algumas medidas e tem alguns alunos que não estão gostando, porque eles estão tendo que vir fardado à noite e a escola está providenciando também uma carteirinha de identificação a cada um desses alunos. A escola... A escola... Obrigado.